Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vou ensinar a fazer a medalha destruidor e também a pegar um novo equipamento da SM10 com os fragmentos e tudo mais. Então bora conferir comigo agora como faz o novo evento, como faz a medalha e como pega tudo. Até porque tem o new attachment, que é o novo equipamento da SM10, bem legal. Então bora conferir comigo agora. E antes de mais nada aí galera, quem puder aí, dá uma força, compartilha para os amigos e eu vou ensinar tudo agora o mais rápido possível. Primeiro lugar é o seguinte, a gente clica aqui, vai direto para o multijogador. Quando a gente clica ali no controle de facções, esse é o novo evento sazonal que chegou. Controle de facções. Aqui galera, a gente vai ganhar o Branson ali, como vocês podem ver. Vai ganhar ali o fragmento dele, vai ganhar o crédito. Aí vindo mais para cá, a gente ganha, está vendo? Os fragmentos dele como eu comentei. Tem essa M10 e aqui a cereja do bolo, que é o novo equipamento da SM10, que é a Branson. Então galera, bora mostrar para vocês como é que faz aqui, bem rapidão. Primeiro lugar, vamos dar um zoom aqui e vamos começar. Joga duas partidas do multijogador, beleza. Aqui vai no multijogador, tá galera? E é rapidão. Pega aí um mapa pequeno, tá? Joga mata-mata em equipe e pega aqui o house, porque aí é rapidão, não fica perdendo tempo não. Aqui, colete. Aliás, cause 1500 de dano em partidas do MJ. Bom, aqui causar 1500 de dano, você joga uma granada, faz umas kills, que já é considerado dano. Aqui, mate 20 inimigos em partidas do MJ. Beleza, fácil. Aqui eu acho legal você colocar um modo aí que demora um pouco mais para acabar, tirando mata-mata, porque aí dá tempo de fazer as 20 kills, né galera? Então, pega a dominação, né? Pega um modo aí que demora mais para dar tempo de fazer as 20 kills. Aqui, mate 20 inimigos com qualquer fuzil de assalto. Galera, fuzil de assalto, vocês sabem como é que é, né? Vai lá em armamento, vai estar escrito fuzil de assalto, né? Tem a SMT e tudo mais. Você vai na opção de fuzil de assalto e faz 20 kills com fuzil de assalto. Aqui, ganha a medalha destruidor 3 vezes em partidas do MJ. Galera, a medalha destruidor, para quem não sabe, você tem que fazer 3 kills sem morrer. Então, Zirka, como é que faz a medalha destruidor fazer 3 kills sem morrer? E é 3 vezes. Então, você vai ter que fazer 3 kills sem morrer 3 vezes. É fácil, Zirka? Não é tão fácil. Mas como é multijogador, você vai pegar bastante boot. Dá para fazer 3 kills sem morrer aí 3 vezes de boa. Uma dica, pega, por exemplo, um mapa que você está acostumado a jogar. Se você for bom de sniper, é melhor usar sniper. Ou então, você pega um mapa que você acha que vai ter uma chance legal. Um que eu indico para quem não tem um mapa favorito é Killhouse. Por que, Zirka? Porque se você não tiver um mapa favorito, você pega Killhouse, fica lá em cima da casinha. Só acertando os inimigos quando vem. 3 kills sem morrer de boa, hein, galera? E aqui, deixa eu ver a última. Mate 3 inimigos com tiro na cabeça, com fuzil de assalto. Tranquilo. Deixa eu ver essa aqui. Vence a 3 partidas do MJ com qualquer ASM-10. Também tranquilo. Então, não esquece aí da medalha destruidor, tá, galera? É fazer 3 kills sem morrer. E aí, a dica que eu dou é... Quem não tiver um mapa favorito, joga Killhouse. Fica em cima da casinha lá. Campera mesmo, que aí você vai fazer 3 kills sem morrer de boa. Ótima noite para todo mundo. Tamo junto e é nóis.